Além do show? Enfim, a gente fez uma festa super bonita, super legal, super interessante. A Daniela estava fantástica, sensacional, mas aí na metade, aproximadamente na metade do show da Daniela, a gente foi surpreendido com a fiscalização que estavam nos acusando de estar descumprindo normas de sonoridade. A gente foi conversar com os fiscais e tudo, para entender o que estava acontecendo, claro. Ele argumentou que estávamos sem documentação para funcionar. E nós apresentamos a documentação que a gente tinha para funcionar. Daí ele disse que a casa, o local, não tinha autorização para funcionar depois de um determinado horário. E aí eu vim a descobrir que isso não é verdade, mas mesmo assim, a gente tinha autorização, tanto a casa tinha autorização para funcionar, para funcionar eventos com som e tal, como a gente tinha uma autorização específica para aquele evento. E aí, uma série de argumentos que foram sendo feitos ali naquele momento, a gente foi rebatendo. Até que finalmente ele pegou no argumento de que nós estaríamos extrapolando em 4 pontos, alguns decibéis, não chegou nem a 5 decibéis, acima do limite permitido, numa medição feita por ele. E aí a gente foi lá e conversou com ele, pediu que ele fizesse uma nova medição, e ele fez essa nova medição, e essa nova medição estava abaixo do limite permitido, do limite máximo permitido e tudo. E num primeiro momento ele até aceitou de continuar, mas depois ele voltou atrás da própria decisão. O que nos causou estranheza, e inclusive causou estranheza ao pessoal lá da SEMA, do setor de fiscalizações, foi a série de posturas arbitrárias que esse fiscal teve lá. Se realmente a coisa foi constatada, que não permitia que o volume baixasse, que não permitia mais, fizesse uma adequação, ele não poderia ter oferecido isso e depois voltado atrás. Segunda coisa, nós fomos proibidos de subir no palco para comunicar ao público o que estava acontecendo. No momento em que ele disse, desliga o som, ele disse, tá amigo, mas a gente precisa que ligue o som novamente para a gente pegar o microfone e dizer para as pessoas o que está acontecendo. Não, se você ligar de novo esse, se você ligar novamente esse som, eu dou voz de prisão para você. E o fiscal não tem poder para dar voz de prisão, a polícia tem, inclusive a polícia ambiental estava junto, mas a polícia ambiental em nenhum momento falou isso, falou que nos daria voz de prisão, entendeu? Primeiro ele disse que era fiscalização de praxe. Aí nós perguntamos se ele estava fiscalizando todos os eventos que estavam acontecendo naquele dia. Porque tinha um evento acontecendo no Terminal do Marítimo de Passageiros, tinha um evento acontecendo em outra barraca lá e tal. Aí depois ele veio dizer que não, que tinha sido uma denúncia cadastrada na Selma. A denúncia que cadastraram na Selma nesse momento, o senhor veio atender uma denúncia na Selma. Já ontem eu descobri que não existe esse plantão 24 horas na Selma. Aí na mesma conversa o próprio fiscal disse, não, foi uma denúncia enviada pelo CIOPES. Eu digo, tá amigo, mas sinceramente, olha a distância que a gente está de qualquer residência daqui. Vocês não vieram aqui por uma denúncia, porque eu tenho certeza absoluta que o máximo que a gente pode estar atrapalhando alguém aqui são os peixes. Tá estranho. É por isso que a gente quer um esclarecimento mais profundo e uma investigação um pouco mais profunda, inclusive do próprio órgão. Mas foi bacana, a festa foi super interessante. Claro que algumas pessoas se revoltaram, a grande maioria se revoltou mesmo, porque a gente não pôde avisar nada. E aí, hoje em dia a gente vive numa época de redes sociais. E rede social é terra de ninguém e é cabeça de cada um. Então as pessoas falam aquilo que elas querem nas redes sociais. Inclusive a gente sofreu uma série de acusações de amadorismo, de irregularidades, de que nós não teríamos avaragem de funcionamento. Isso nunca aconteceu. A gente sempre teve todos os avaragens, tudo certinho para funcionar. Algumas pessoas se sentiram lesadas pelo fato de a festa ter sido interrompida. Algumas pessoas estavam chegando naquele momento. Não chegaram nem a entrar seus ingressos em mão e esses ingressos estão sendo devolvidos. Isso está acontecendo direitinho. Foi uma festa linda. Linda. E continuaria sendo uma festa linda com o sal raiando. Acho que o que a gente perdeu da festa inteira foi o sal raiando. A gente fez até uma continha que é dos 100% da festa, a gente entregou 80% da festa. A gente faltou entregar esses 20% que eram os dois últimos DJs que estavam faltando, que realmente foram impedidos de tocar. Os demais DJs tocaram, o show da Daniela Mercury, que era mais da metade da festa inteira, porque era o grande mote da coisa, era a Daniela Mercury. Talvez sozinha fosse 60% da festa inteira, ou 70% da festa inteira fosse só ela. A Daniela foi a grande estrela da noite, então a principal atração da noite nós entregamos a todos. Tchau, 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 tchau.